O delegado de Polícia Civil da cidade de Coruatá, Gabriel Andrade, confirmou as informações que foram passadas ontem pelo delegado Samuel Morita, da regional de Itapecuru. Em entrevista à imprensa aqui de Coruatá, ele disse que os dois homens que morreram em confronto com a polícia no último dia 22, lá em Pirapimas, tem relação direta com a execução dos dois seguranças que foram mortos a tiros na estrada do Boteiro, no dia 10 de dezembro. Em entrevista, o delegado disse que esses elementos são suspeitos de participação em outros assaltos nas estradas que ligam os municípios de Coruatá e Pirapimas e Coruatá a São Mateus. Na verdade, se trata de uma quadrilha de assaltantes. A gente confirma a participação dos envolvidos lá na situação em Pirapimas. Eles realmente estavam sendo investigados na situação da morte dos seguranças. A investigação continua porque a gente também tem informação da participação de outras pessoas. A gente precisa identificar e continua para tentar levantar mais informações. A título de informação, no dia do ocorrido em Pirapimas, o que se sabe é que a polícia militar cumpriria um mandado de prisão contra os dois elementos que tombaram. Esse mandato era pertinente a esse crime ou a outra situação no qual eles se envolviam? Sabe-se que um deles era faccionado e tinha um mandado da comarca de Rosário. Isso, eles foram cumprir esse mandado de Rosário. Se não me engano, ele era envolvido em um homicídio, outro homicídio. Aí, como ele já era suspeito da situação daqui, apareceu as informações da localização dele. Aí começou a rodar a informação e eles foram atrás. Acredita-se que esses elementos, doutor, estarem envolvidos com essa onda de assaltos na zona rural, nas extremas ali de Coruatá, Pirapemas, Alta Alegre... A gente sabe que no final do ano vários assaltos aconteceram nessas estradas. Sem dúvida, até por conta do modo que o crime ocorreu, né? Semelhante a outros roubos que ocorreram. Então, para que fique bem claro, as investigações sobre esse caso continuam? Continuam. Continuam.